Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio de hoje, enfrentaremos o imbatível campeão Leon, na nossa última batalha da Liga Pokémon. Essa tensão, ela permanece aqui no campo, e é exatamente o oposto da audiência que está torcendo e gritando. Toda essa sensação é fantástica, não acha? Mas lembre-se, a audiência também pode ser cruel. Eles não querem nada além de ver um de nós perdendo, afinal. Eles conseguem te encher de medo, mas é absolutamente por isso que eu amo sentir esse medo. Eu amo dar a eles tudo o que eu posso mostrar como treinador. E ver toda a minha equipe trabalhando duro para dar tudo o que eles têm também para alcançar a vitória. É o melhor sentimento do mundo. Nada pode comprar isso para mim. Não consigo sentir a ânsia dos meus parceiros. Eles mal veem a hora de sair de suas Pokébolas. Nós teremos um momento de campeão agora. Eu sou o campeão da região de Galar, Leon! Eu e o Charizard e o resto de minha equipe usaremos todo o nosso conhecimento e experiência para acabar com você completamente. Ok. Eu quero ver isso acontecendo, Leon. Esperem, esperem! Ei, olha o monitor! O que é aquilo? O que está acontecendo na telona? Ah, não é nada. Ah. Oh, shit! Olá, Leon e Ian. Apenas avisando a vocês. Acho que já é hora de trazer os dias sombrios de volta. Pelo bem do futuro de Galar, é claro. Mas eu estou em apuros aqui. A energia liberada dos dias sombrios é demais para eu aguentar! Wow! O que é isso? Eu lamento por ter chegado a isso, mas foi você quem me obrigou, Leon. Você recusou a me ouvir. Oh-oh! What the fuck? Lee! Han! Então aquele cara... Ele realmente fez alguma cagada. Aquele vídeo era do estádio de Hammerlock, não é? O que o presidente estava fazendo lá? Eu ainda não sei. Mas tudo o que ele disse ontem. Será que ele está mesmo colocando o seu plano maluco para resolver algum problema daqui a milhares de anos no futuro? Eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu sou o campeão! Eu tenho que ir! Eu deveria ter percebido que o presidente estava com alguma intenção ruim antes de ter vindo para cá. Eu aceitaria a responsabilidade por arrumar esta bagunça que eu fiz. Não foi você, Leon. Esse é o meu momento de campeão! É! Por que fiquei tão animado? Mas Lee, você é terrível com direções. Você sequer vai chegar lá. Eu quero ajudar o meu irmão Han. Eu tenho que ir. Mas eu não consigo nem sequer derrotar você. Então... Será que você pode me dar uma mãozinha? É claro que sim, óbvio. Ah, é fácil dizer, mas... Bom, peraí. O presidente estava falando sobre os dias sombrios. É aquela coisa que deixava o céu todo escuro e tudo mais. Mas há milhares de anos atrás, não é? O que ele quer dizer com trazer aquilo de volta? E onde foi mesmo que nós ouvimos esse nome? Bom, a Sônia não para de falar disso, mas foi lá em Motostalk, nas estátuas. Aquela estátua do herói em Motostalk. A Sônia disse alguma coisa sobre isso. Mas acabou que ela estava errada. Já que tinham dois heróis e tudo mais. É, aquela estátua era só de um cara segurando uma espada e um escudo. Ainda assim, os dois conseguiram trazer um fim aos dias sombrios com uma espada e um escudo, Pokémon. Ou um Pokémon, espada e escudo. Eu não sei. A Sônia acha que o Pokémon ainda pode estar dormindo em algum lugar, não é? Deveríamos tentar encontrá-los, En. Mas, por onde vamos começar procurando? Ah, em Slumber Wild? Ou em... É toda a mesma coisa. Vamos em Slumber Wild. É isso, En. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa lá em Slumber Wild. Aquela ilusão que tentou batalhar com a gente naquele dia. Só pode ser o Pokémon que nós estamos atrás. É aquele que está dormindo. Vamos voltar para Slumber Wild. Se tivermos sorte, nós vamos encontrar alguma coisa. É. Eu... Eu acho que... Meu Deus, de volta à nossa cidade natal. Cara, a gente vai... Dá muito. Vamos lá, muitos gente perguntaram. Seria mais inteligente. Meu Deus, ela também andou muito. E aí, Sônia? Hã? Anne? E Hop? Eu esqueci completamente do campeonato. Ai, meu Deus do céu. O que vocês dois estão fazendo aqui? Não está assistindo as notícias? O torneio acabou, Sônia. O presidente apareceu e acabou deixando toda a região em estado de choque. Hã? O quê? O que aconteceu enquanto eu estava pesquisando sobre coisa aqui em Slumber Wild? Muita coisa aconteceu. Bem, para resumir... Tem uma tempestade negra enorme em cima do estádio de Hammerlock. Do que eles chamavam mesmo? Os dias sombrios? Aquilo deixou todo mundo em pânico. Ainda assim, eu tenho certeza que não precisava me preocupar tanto. O campeão imbatível é quem está cuidando de tudo, não é? Peraí, ô, madame. Você disse... Os dias sombrios? Peraí, ô, tia. Os dias sombrios. Esse é o nome da tempestade que... Trouxe quase um fim à região de Galar. Ah... É... Então... O que você faz aqui, Ian? Eu vim aqui pra te ver, Sônia. Na real, eu vim aqui... Procurando Pokémon Espada. Imagino que as lendas sejam verdadeiras, então. Pokémon Espada e Pokémon Escuro devem... Ser quem preveniu os dias sombrios de acontecerem no passado. Eles podem ser que precisamos para acabar com essa tempestade. É, eu e Hopi chegamos nessa conclusão também. Ok, toma isso. Você deveria ir para a Slumber and Wield. Eu vou... Alcançar você mais tarde. Assim que eu acabar de... Ver algumas coisas que estão me... Impedindo de... Eu tô fazendo coisas, sabe? É... Coisas de garota, de médica, de... De cientista, essas coisas. Até mais, Sônia. Até mais, mãe. Tudo que importa é que você faça tudo o que você puder. Você se tornou uma ótima treinadora. Essa é a nossa mãe. Vendo um pouquinho mais de profundidade no jogo. Tá pronta pra isso, Ian? Eu me pergunto se vamos acabar encontrando aquela neblina de novo. Não que vai nos incomodar, nós. Estamos bem mais fortes do que estávamos naquela época. Entramos nessa floresta atrás do Ulu naquele dia. Foi isso que começou tudo, não foi? Um começo lendário. Acho que o que nós vamos ver vai ser mais lendário ainda a partir de agora. Vamos lá. Escrever uma outra página na nossa história. É! Uh! Meu Deus. Cara, o Hopi ainda tá falando de... Oh, meu Deus. Tem Pokémon aqui. Caramba, cuidado. Tô passando. Ah, pró... Futura campeã de tudo tá passando. Com licença, galera. Definitivamente eu não quero enfrentar Pokémon de nível 1 ou 2. Ah, então... Desculpa, não quero ferir ninguém. Foi aqui que começou tudo. Não foi aqui. Bom, neblina tá demorando a... Ué, não começou a neblina. O que? Ok. Ah, wow! What the fuck? Holy shit! Meu Deus, tem um monte deles! Ok, que que é isso? Uh! Ai, meu Deus! Tá cheio desses aqui! Que isso, cara? Eu achei que vocês seriam raros. Mano! Ok, eu... Com certeza não era pra cá o caminho, mas aqui tem um item. Tava na cara que não era pra cá, mas... Velho! Isso bem que eu tiro um pouco a graça, mas... Eu tô impressionado. Tem um monte desses caras aqui. Ok. Smokeball. Eu também não vou precisar disso, Promo. Eu não sei se eu fosse pegar ele. Ih, Hopi! Você viu esse Pokémon que tava aqui no caminho? Que neblina foi essa? Tá ainda pior do que a gente tava da última vez que viemos. Oh, agora tá pior. Antes não tava. Uou! Oh! Os dois tão aqui! São... São os caras da capa do jogo. Ai, meu Deus! Eles são mesmo aqui. O Pokémon espada e escudo. Eu sabia! Eita! Uh-oh! Ah! Ei, pra onde eles foram? Precisamos ajudar eles. Vocês dois. O que vocês fazem aqui? Ah! Ah, o que? Qual é, Sônia? Você deve ter visto, não é? Aqueles... Aqueles eram os Pokémon espada e escudo que nós estávamos falando. Estão bem... Estão bem na nossa frente. Hop, você tem certeza que você não tá maluquinho? Você cheirou alguma coisa? Ah, o quê? Você acha que eu vi uma ilusão? Ouça, eu fui atrás de alguns contos da região e eu encontrei uma coisa muito interessante. Mencionava um Pokémon espada chamado Zacean e um Pokémon escuro chamado Zamzena. O que estava escrito dizia que os Pokémon foram criados aqui em Slumber and Wield. Oh! Então esse é o nome deles há muito tempo atrás. Ah, é sério isso? Ah, Sônia! Valeu por ter procurado saber isso, pesquisado essas coisas de gente esperta. Mesmo se for só uma ilusão, nós temos que encontrar aqueles Pokémon de novo. Talvez a espada e o escudo que eles estavam carregando estejam aqui também. Pera, isso é uma... Ai, meu Deus. Sônia, me ajuda. Eu não aguento mais esse garoto. Zacean, Zamzena. Eles podem estar dormindo aqui em Slumber and Wield. Bem ao lado da nossa cidade. Talvez seja por isso que ninguém entrava aqui. É, tá bom. Ou tem Pokémons aqui do lado também. Nadando e tal. Hop! Por favor, garoto, me espera. Não vai fazer nenhuma maluquice. Ai, meu Deus. Uh! Que lugar bonito, cara. Olha só! Olha só! Olha só pra isso, Wynn! Agora sim! É uma coisa que não se vê todo dia. Esse lugar definitivamente tem alguma coisa a ver com a lenda. Peraí, Hop! Me espera. Meu Deus, que lugar maravilhoso, cara. Uh! Coincidência? Acho que não. Olha só, Ann! Essa espada e escudo. As lendas eram verdade. É! Você não tinha dúvidas. Ah! Ok! Eu tenho que interagir com eles? Não, é só chegar perto. E é óbvio que eu vou pegar a espada. Você pegou a espada enferrujada. É dito que o herói que usava essa espada... Eu não li o resto. É isso! Eu vou pegar o escuro, então. Embora... Uau! Olha só pro estado dessa coisa. Parece que ele vai cair aos pedaços só de você olhar. Eu não sei se essas coisas enferrujadas aqui realmente conseguiram parar os dias sombrios, mas... Bem, eu acho que não vai machucar se eu tiver eles comigo. Caramba, essa animação dele pegando o escudo foi irada. Vocês viram? Talvez os pokémon realmente estejam dormindo em algum lugar. Então parece que temos que ajudar o Lee por conta própria. É tudo o que podemos fazer pra ajudá-lo. Ah, ok. Meu Deus, eu odeio meu controle drifting. Alguém me dá um controle do suíço, por favor. Ah... Vamos então ajudar o Lee! Ihuu! Meu Deus, eu vou ter que andar e se o turuji não... Não, não é possível. Eu vou ter que voltar pra tudo isso andando. Cadê a Sônia? Sônia! Ela tá aqui ainda. Ela não tá mais aqui. Meu Deus, calma lá. Não é possível. Eu devo conseguir... Teleportar se eu falar com o Hop. Eu espero, cara. Já... Não é como se eu fosse um grande especialista de pokémon, mas... Eles não vão querer me fazer andar tudo isso de novo. Ainda mais com o pokémon no caminho. Eu não quero esbarrar em uma batalha. Se alguém pode ajudar o Lee, se alguém somos nós. Ahá! Eita! Finalmente. Obrigado, Hop. Uh! Hop Taxi Driver. E aí, Rayon? Olha só, se não é a Annie, ó. É uma pena mesmo o jeito como as coisas estão acontecendo. Você chegou até essa altura do campeonato só pra uma coisa como essa acontecer. E o Presidente Rose achando que a energia que traria os dias sombrios seria a chave pra o futuro de Galar? Isso parece loucura se você perguntar pra mim. Eu não consigo entender o que ele tava pensando. Bem, eu não ligo pra isso. Eu vou contra o dia sombrio de qualquer jeito. Eu vou na frente. Eu tenho que ajudar o meu irmão. É! Ah, meu Deus do céu. Esse garoto é muito descuidado. E lá vai ele. Esse Hop nunca muda. Sempre correndo pelas coisas, não é? O importante é que ninguém saia ferido. Nós, líderes de ginásio, estamos trabalhando juntos nas cidades para poder controlar os Pokémon e fazer todos evacuarem. E você, você está te ajudando o campeão, não é? Para salvar a região de Galar? É claro que sim. Nosso maior campeão. O maior desafio dele. Enfrentando seu maior rival. Todos se unindo contra os dias sombrios. Eu quase sinto pena de você. Vai então, nossa maior desafiante. Para o estádio de Hammerlock. Ok. Valeu pela força, Rayhan. Pode deixar comigo. Espero conseguir vencer isso sem problemas. Eu ainda não sei o que eu vou ter que fazer. Ô, Liana! Olá, mulher. O que você faz aqui? Oh, desafiante de ginásio, você deve me ajudar. Você esqueceu meu nome. Digo, por favor, me ajude. Meu Pokémon, de repente, entrou em Dynamax por algum motivo. E começou a correr por aí descontroladamente pelo estádio. Rayhan, digo... O senhor Rayhan conseguiu dar uma segurada no Pokémon Dynamax, mas... Se outros Pokémon também entrarem em Dynamax, será o fim. Ou a usina nuclear está entrando em colapso. O senhor Rose está lá agora. Eu sei que seria egoísta da minha parte, mas... Eu preciso da sua ajuda. Eu quero que você vá para a usina nuclear e pare o Mr. Rose. Oh, o senhor Rose, como preferir em português. O senhor Rose despertou um Pokémon conhecido como Eternatus. Aparentemente, a energia emitida do corpo dele é o que está causando os Pokémon entrarem em Dynamax. Nesse ritmo, todos os Pokémon da região de Galar irão entrar em Dynamax e perderão o controle. E se isso acontecer, por favor, você deve salvar o senhor Rose. Você pode subir por esse elevador para alcançá-lo. Eu até pedi ajuda para o irmãozinho do campeão, mas... Sabe-se lá o que ele está fazendo. Pode deixar comigo, Liana. Você pediu para a pessoa certa dessa vez. Tadinha, ela deve estar muito desesperada. Bom, acho que essa é a primeira vez que estamos entrando na usina. Uou! Hop? Ah, eu vou deixar você aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não. Eu não posso ir para cá. Foi você que quebrou isso, Hop! Garoto, eu juro para você... Oh, você não estava aqui antes. Ai, meu Deus. E o que você planeja fazer, desafiante de ginásio? Parar você e seus planos malignos! Quer dizer... Parar os dias sombrios! Perdão? Do que você está falando? Não há nada a parar agora. Nós já trouxemos os dias sombrios. Ou deveria dizer... O Supremo Pokémon Eternaros! Deveria me explicar? Bom, para a sua perspectiva, eu suponho que o que você está vendo seja algo terrível. E eu não espero que você entenda o que eu estou fazendo. Mas eu devo dar à região de Galar energia ilimitada para poder entrar em prosperidade no futuro. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. É a minha tarefa. O meu destino. É por isso que eu estava precisando das Estrelas da Sorte para o Eternaros. Claramente você se lembra da energia verde que estava causando todo o tumulto em Hammerlock. Aquilo era tudo parte dos meus experimentos para despertar o Eternaros. Você deve entender. Não há nada que eu possa fazer para interferir no meu plano de proteger o futuro de Galar. Oh! É sério? Nós vamos batalhar aqui agora? Caramba! Que música é essa, velho? Ok, eu fui pego fora de... Eu não esperava por isso. Eu vou batalhar contra ele e... É sério? Tá bom, eu acho que já está um pouco forçada essa reação aqui. Eu realmente não esperava batalhar contra o Rose. Eu esperava que esse tal Eternaros iria perder o controle e a gente teria que salvar o Rose dele. Geralmente é o clichê das batalhas. Enfim, vamos ver como que o Double Kick se sai aqui. Minha nossa! Nada mal, nada mal. Se eu acertasse um crítico não seria nada mal, mas... Você é bem durona, sim. É, eu vou ter que dar o meu melhor aqui para... Ai, meu Deus do céu! Holy shit! Ok! Ah! É melhor trocar de Pokémon! Ah! Gorducho, entra em ação, cara! Ele tomou um bom dano de... De golpes lutadores, então eu imagino que um bom golpe lutador... Que não seja um Double Kick, que era horrível. Vai dar um jeito nisso. Desde que ele não morra... Ok, ele aguentou. Talvez o meu Super Power aguente isso. Quer dizer, dê um jeito nisso. Por favor, Gorducho, mostra pra ele! Ah! Ah, droga por pouco! Ok, eu não tô numa boa situação aqui agora. Swords Dance, ele só vai aumentar o ataque dele, o que é ótimo. Ou seja, ele vai perder o próximo turno, desde que eu não erre. Vamos lá, Gorducho, mostra pra ele. Eu não acredito que eu tô batando contra... O Rose aí no Hammer Arm. Isso! Você vai sofrer, Rose. Sofrer, me fazer colocar efeito de eco toda hora, pra parecer que você tá falando pelo microfone. Eu odeio isso. Mas tudo bem. Pode me dar o próximo Pokémon. Eu tenho outro aqui esperando por você. O nome dele é Gyarados. Ele vai tancar um pouquinho enquanto eu curo outro Pokémon. Sinto muito, amigão. Você é meio inútil, então. Uou! Qual a propriedade desse? Eu acho que era... Planta? Pode ser ferro também. Eu não sei. Eu acho que era planta, cara. Eu vou usar esse daqui no Cinderace logo. E eu volto dando... Bato num Powerball nesse cara. É se eu confirmar que ele é planta. Ele usou Curse. Eu não sei. O que isso faz? Isso aumentou o ataque dele. E a defesa também. Ok, isso não é bom. Vamos trocar. Não, na real é melhor eu perder. Eu não quero arriscar e tal. Eu vou só perder com o Gyarados pra eu não perder meu turno e tomar um dano com o Cinderace quando eu botar ele aqui em campo. Uau! Ok, eu não dei pouco dano. Se ele continuar usando o Curse, eu vou só continuar usando o Hurricane e eu ganho isso. Mais os quatro Hurricanes e... Quer dizer, os três Hurricanes eu devo vencer. Vamos lá, de novo. Nada mal. Ah, droga. Ele vai de novo usar o Curse. Meu Deus! Quanto de ataque ele fez esse cara precisa? Pelo visto, não é nada comparado com o quanto ele precisa de agilidade, né? Hurricane de novo. Agora tem que acertar. Maravilha. Talvez mais dois... Ele tá confuso! Ele tá confuso de ser perfeito! Será que ele vai se atacar? Seria incrível se ele se atacasse. Ah, meu Deus do céu! Ok. Por um lado, se confirma que ele é planta. Por outro... Ele tá muito forte, mas... Eu acho que eu vou trazer o Abramuzno aqui, na real. Ao invés do Cinderace... Eu acho que eu consigo fazer um estrago aqui agora. Ele usou Curse... Tipo, três vezes, então... Embora ele tenha muita defesa, ele também tem muito ataque. Eu não quero riscar perder o Cinderace logo de cara. O Blizzard deve dar um bom dano! Ah, quase, cara! Ok, no próximo turno, se eu não perder... Eu consigo vencer isso. Meu Deus, não aguenta firme! Holy shit! Minha nossa, cara! Ok, não vai ter jeito. Eu vou ter que trazer o Cinderace. Pera! Ele tá com muita pouca vida! Tá legal. É tudo ou nada. Vamos trazer o Dresden. Eu não quero riscar o Cinderace aqui. Ele é tipo... Não, as na manga aí! Eu não quero tomar dano à toa com ele. Qualquer coisa deve ser o suficiente pra matar ele. Vai, Redbut. Dresden, você tá horrível, mas... Meu Deus, é sério! Tá, pera. Não, o Granito tem que matar ele, né? Por favor! Ai, meu Deus. Por real. Perdi de novo o Dresden. Meu Deus do céu! Eu derrotei toda a minha equipe só nessa besteira. Era só eu trazer o Cinderace logo de uma vez. Eu tava me reservando, cara. Bom, pelo menos agora ele já era. Quem é o próximo? Eu não vou mais cometer esse erro. Vamos trazer o Cinderace logo de cara. Agora é pra acabar com todos os Pokémon desse cara. Cinderace, dá Powerball na cara de todos eles de uma vez. Perseeker! Esse cara vai ter uma hate kill pro meu Powerball. Já tô acostumado contra ele. Toma isso, cara. Se prepara pra trazer outro Pokémon logo. Ô, Rose! Você deve desculpas ao Oleana, porque ela tá muito preocupada com você. Você só tá aqui bebendo Skull pra ficar com essa barriga de chope. Ai, meu Deus. Aguenta firme, Cinderace. Eu nem vi qual era o Pokémon que eu queria trazer. Vamos manter o Cinderace. O que que é isso? É só não... Pera, não. Na real, eu sou bem forte contra isso. Então, eu espero que ele não me der hit kill. Se ele não me der hit kill, eu acho que eu já consigo vencer dele. Eu vou reviver o Everon Snow. Porque eu quero ele aqui pra próxima luta. E eu acho que eu não perco o Cinderace nesse turno. Eu espero. Wild Charge. Meu Deus do céu. Aguenta firme, Cinderace. Ok, maravilha. Deixa que eu não tomo Paralyze. Perfeito. Ele tomou dano de recoil também. Ahn, tô me dando pro granito. Ele também tomou. Eu odeio essa animação, cara. E ok. Eu posso aproveitar mais um turno pra poder curar o Cinderace aqui. Eu acho que... Eu tô seguro de que ele não vai conseguir me dar um hit kill nem nada. Porque... Se o Wild Charge parecer bem forte, ele não consegue tirar muita vida minha. Eu tenho resistência. Shift Gear. O que que isso faz? Meu Deus. Aqui, ó. Muita do status. Ele aumentou a agilidade e o ataque dele. E parou a chuva de granito. Tá legal. Eu não preciso de chuva de granito. E nem de seus status normais. Eu vou conseguir se derrotar. Só com o Double Kick, eu espero. Water Charge de novo. Aí vem. Ok, se deu mais dano porque ele tinha os status aumentados. Mas ele também tomou dano. E o Double Kick... Ai, meu Deus. Não deu muito dano. Bom, pelo menos outro Double Kick deve ser o suficiente pra acabar com isso. Eu deveria ter usado Power Ball, provavelmente. Vamos lá. Double Kick. Water Charge de novo. Por favor, não derrote o Sin Race. Ok. Estamos bem. E agora é hora de acabar com isso. Por favor, não erra o Sin Race. Maravilha. Uh. Um segundo eu achei que ele estava ferrado que ele fosse errar. Manda o próximo, Rose. Copperage. Ai. Qual era esse Pokémon? Era aquele elefante, não era? Tá. Eu vou chutar que o Corvinite tenha bons ataques contra ele. Eu não sei. Eu só quero que o Corvinite faça alguma coisa enquanto o Sin Race está com pouca vida. Eu não quero arriscar assim tão fácil. Oh. Já estou no meu último Pokémon. Isso não parece bom. Ah, você não é bom, Rose. Valé. Ok. Vamos lá. Mostra pra mim do que você é capaz. Será que ele vai entrar e dar, né, Max? É bem possível, não é? Ou melhor, a Giganta, Max. É melhor aproveitar esse turno, então, pra curar o Sin Race. Talvez eu precise dele pra próxima batalha Giganta, Max, aqui na frente. Ou melhor, contra ele. É, aí vem ele. Eu vou mostrar pra você o meu movimento. Giganta, Max. Vamos. Meu movimento de remexer a cintura. Holy shit. Olha que tamanho dessa coisa. Ok, você me convenceu. Esse troço parece forte. Meu Deus. Ok, então. Eu espero que esse golpe acabe com tudo por mim. De Max, seu... Meia nossa! Caramba! Ainda bem que eu tô com um Corviknight aqui. Um Pokémon de aço. Ou melhor, de ferro. Caraca, velho. Eu com certeza apanharia feio pra isso. Se eu não tivesse com um Pokémon na mesma propriedade. Brave Bird, entre tantos, também não deu muito dano. Eu não vou mentir. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Ele vai usar de novo. Holy shit. Tem muito tempo de ferro e Corviknight. Ok. Estamos bem. Eu acho que tudo que eu posso fazer aqui é pra evitar o turno do Corviknight. Pra poder curar alguns Pokémon e reviver outros. É tudo que eu posso fazer. Eu vou trazer de volta o Gyarados. Só pra ele ser um Pokémon de Holder. Pra poder curar outros Pokémon. Exatamente como eu tô fazendo agora com o Corviknight. Eu acho que aguento mais um turno. Não aguento. Eu aguento. Maravilha. E acabou o seu gigante, Max Rose. Eu sinto muito te dizer isso, mas... Essa era a sua última chance que você tinha de derrotar a minha equipe. Agora, eu vou continuar ressuscitando os meus Pokémon. Só porque eu posso. Eu vou perder o Corviknight no processo. Mas é um sacrifício que eu quero fazer. Heavy Slend agora. Adeus, Corviknight. Obrigado pelo seu serviço. Você tá sempre nos ajudando. Talvez não atacando muito. Só de vez em quando, mas... Com certeza você nos ajudou muito. Só sendo um Pokémon de curar outros. O Cinderace te agradece muito. E agora, como forma de agradecimento. Vamos dar um basta a isso. Com o gigante Max do Cinderace. O Max Flare. Deve ser mais do que o bastante. Pra acabar com essa brincadeira que o Rose tá fazendo aqui. E salvar todo mundo na região de Galar. Rose... Eu não queria estar na sua pele agora. Max Flare! Cinderace! Acaba com isso! Ah! Não é que acabou com um hit? Eu não esperava isso. Mas... Que bom! Acho que ele teve o que mereceu. Sinto muito, amiguinho. Você foi usado pelo mal pelo seu dono aí. Olha só pra cara dele. Que perdedor! Mas ele aceitou agora. Não havia esquecido o quão grandiosas eram batalhas de Pokémon. Já fazia muito tempo que eu não batalhava. Isso foi muito satisfatório. Ah, nem vem, cara! Tu vai pra prisão, Rose! Que impressionante, hein? Eu não esperaria nada a menos da desafiante que foi recomendada pelo nosso grande campeão. Que toda a região de Galar tanto ama. Eu adoraria ter visto a batalha entre você e ele lá no estádio. E eu sinto muito mesmo por ter arruinado toda a experiência do desafio de ginásio e tudo mais. É uma pena, mas não é nada que eu possa fazer agora. Para resolver o problema de energia o mais rápido possível, tivemos que acordar e treiná-los. Mas não conseguimos controlá-lo. O campeão veio aqui para me ajudar e isso custou a partida entre vocês dois. De fato, é como um guerreiro e uma armadura brilhante vindo resgatar a princesa de um dragão. Eu costumo me estender demais, sabe? Eu gostaria de fazer um discurso. Mas acho que eu posso parar de falar por hora. Acho que o campeão deve estar capturando o Eternatus agora. Se estiver curiosa, você pode subir o elevador bem ali. Eu imagino que você vai também, não é, Hop? Eu imagino que perder para mim não tia te desencorajado. Vão em frente, vocês dois. Vão ver o que o campeão está fazendo. Desencorajado? Não, você não entendeu, presidente. Nem eu ou meus pokémon vamos desistir. Nós aprendemos como ser fortes. Graças ao desafio de ginásio que você organizou. Ok. Hop parece mesmo de estar bem animado. Bom, eu acho que é isso que nós temos que fazer agora. Ir atrás do Lee, mas... Um pokémon entrou aqui em casa e eu tive que impedir ele de destruir toda a minha gravação. Enfim. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês... Assim que eu conseguir centralizar isso daqui, meu Deus, eu preciso logo de um pró-controle. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo, nós iremos ajudar Lee a ver qual é a Dacia do Eternatus. E salvar toda a região de Galar. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado aos membros de Fatal Teeth, que é Spiner, Panapop, Soratari, Lobinho Taquinha, Red Thunder, Ma, Young Spray, Skull, Shuikit, Nepoteiro e Mark0149. Até mais.